O que é que tá no chão? Tá aqui no chão, mano. Tá aqui no chão, mano. Tá aqui no chão, mano. Quando você teleporta, não teleporta com os itens não, velho. Ai, velho. Ninguém vai ficar na nave não, né? Ou vai? É, é. Aparentemente não. Ah, já que ninguém vai ficar na nave, então eu vou dropar o raid aqui. Simbora. Não, pastel. Esse puxa de volta. O outro vermelho que teleporta pra ele. Ninguém vai levar a rádio? Não, então eu vou deixar dessa. Essa vai todo mundo, então vamo, né? A gente vai perder essa. Vamo não. A gente é bom. Ah, e vocês viram um pouco mais do que dever, hein, Kira. Se a gente morrer, a gente perder aqui, mano. Deixa eu pegar. A culpa é do Capitão aí. Ah, tá. A culpa é a minha. Mano, tem uma abóbora gigante nessa merda. O Dodo que quita e a culpa é minha. Ele não vai morrer, né? Se ele estiver aqui. Mas ele serviu como número, né? Se ele não tá aqui, tecnicamente ele já tá morto. Ah, beleza, velho. É o bunker ainda. Tá aqui o companheiro. Eu vou morrer. Tem que ter que sair daí. Tem que ter que sair. Mas esse bunker também não se ajuda, né, bicho? Eu nunca joguei esse mapa. Você já jogou assim, cara. Ah, tu tava na nave. Tu tava na nave. Tu tava na nave, velho. Acho que não. Ah, tá. Não, velho. Tu tava na nave na nave. Ah, tá. Eu nunca entrei aqui. Porra, eu quero o que eu tô falando, desgraça. Ah, eu nunca entrei aqui, velho. Foi o que eu disse, pô. Tu tava na nave. Olha, tem uma mina, hein. Tem nada aqui, velho. Muito paia. Eu tô começando a achar que o... Tem nada. Desse mapa tá na porcaria. Ahn... Tem nada, querido. É o pastel. O pastel deve tá por aí. Eu não faço a mínima ideia. Opa. Ele morreu, mano. Vagabundo. Agora a gente sabe que o spawn de monstro não tá quebrado. Não. Tinha spawnado monstro da outra vez. Oh, rapaz. Coisa perigosa. Queira passou e nem olhou. Não, eu vi, velho. Eu vi brilhando. É. Tem que ser em saída. Tem que ser em saída. Mas esse lugar aqui tá uma bosta, entendeu? Tem que ser em saída de novo. Tá que pariu, viu? Era ali atrás, na direita. No caso, agora a esquerda. Tem que ser em saída. Tá que eu pariu, ouviu? Aí vai voltar pro início, não? Volto pro beco sem saída. Puta que eu pariu. É, o do senhor, se a direção dele já acabou já. Não, se a direção... É pra lá, porra. É pra lá que volta. Só não tem entrada por ali. Quer dizer, tem que ter um refeitório? É um refeitório. Me fala que tem item. Algum item, pelo menos. Ah, tem um parafuso. Ah, pelo menos um. Ah, sai de mim é isso. Ah, outro parafuso. Só tem parafuso nessa merda. Ah, um laser. Cuidado, eu tô aqui. Não é torreta não, carai. Não, não. O bichinho, o bichinho, o bichinho. Eu sim, eu ok ele com medo. É o medroso. Olha ele lá. É o medroso. É lá ele. Cuidado que pode ter Bracken, velho. Dá mó medo de ficar perto dessas merda aí. Aqui é Beacus sem saída, mas talvez tenha item, velho. É Beacus sem saída não. Tem um praça ali aqui. É, não tinha visto. Tem nada? Tem nada, não tem nada. Porra. Ué, mano. Esse laser aí, mano. Vai cegar um. Opa. Volta, rapazada. Volta, eu vi, porra. Eu vi. Eu vi, eu vi. Volta, volta. Eu tô sem estamina. Eu tô sem estamina. Pode vim, pode vim. Ih, caralho. Ele vai morrer, velho. Eu tô sem estamina. Eu também, caralho. Ele passou retando. Ah, porra. Ainda tem um medroso, velho. Tô sem estamina. Eu tô sem estamina. Ele já abataS. Oh, tch. Ele sobe nessa mesa. Certo, não é? Ele bate em cima da mesa, caralho. Ele bate em cima da mesa, caralho. Tá, mas eu tenho que encostar nele, porra. Alguém morreu? Não, ninguém morreu Eu tô de branco ele, caralho Me dá essa patroa, me dá essa porra Me dá essa porra, me dá essa porra Toma, pega essa merda aí, vai Caralho Ai, ae caralho É assim que se corre atrás dele, porra Eu tô morrendo Pô, que bom que você matou, né, velho Agora vambora Vambora gente, a saída de emergência tá aqui atrás Alguém olha pra ele então Eu tô olhando Tá, onde é que é, vai Imagina se a gente virasse de costas, Kilo Imagina se a gente virasse de costas Pra direita de vocês Pode vir direita, 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 Flan Ele é tipo esse CP, né Exatamente Vambora, Kilo Vem pra trás, Flan Pra trás, pra trás, pra trás, pra trás É aqui Vivaço Cadê o pastel, inclusive? Não faço a mínima ideia Vocês tão por cima, velho Sim, dá pra descer ali na frente Justo Vamos ver se o pastel morreu E aí pastel, como é que foi? É louco, eu tô completamente vermelho Eu tô morrendo, me ajuda Na porta central tinha nada Pois é, pastel Pior que tinha A gente quase morreu pra um bicho lá Felizmente o capitão aí Salvou nossas vidas aí O que é que? Ainda tem 5 itens lá dentro Ih, foda-se Ah, foda-se A gente tá morrendo já, velho Já ia ter um Corel Head lá dentro O que é que? O que é? É, ou não souvios O que é? Não consigo mexer no console assim. É bugar. Não, ela acaba animando. O Pass-Off pediu pra comprar pá, velho. É muito pesado. Mano, parece a música do Aquaco, velho. Do Crash? Não, eu tenho duas páginas. Provogando. Não, eu tenho duas páginas. Eu queria que garotas palhaças fossem uma raça real de pessoas. Até agora eu tô lembrando daquela parte que o Parcel simplesmente chegou na nave com 30 cachorros, velho. O maluco simplesmente foi deletado a existência, velho. O pior foi o Dodô num cano na porra da boca. Então, né? Ah, de novo essa merda aqui, velho. Eba, vamos ficar perdido de novo. Caralho, hein? Ainda bem que eu parei, mano. Senão eu ia junto, inclusive. Que teria sido muito engraçado. Oiê. Não, 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 desculpa, desculpa. Olha, meu pai. Vamos ver. Tô. 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 Galera, como vocês falam? Galera? Oi, Pastel. Stein? Não, os outros foram pra outra entrada, mas a gente vai encontrar eles aqui. Aqui tem um parafuso. Aqui tem mais porra nenhuma, vambora. Eu pensei que era uma torreta que tava aqui. Bom saber o que você pensou que era uma torreta, velho. Fico feliz. Eles vieram pra cá. Ou não, velho. Eles vieram pra cá não. Caraca, que susto. Vou botar coisa aqui lá fora e já volto. Olha lá, tá me ouvindo. Tamo te ouvindo, Pastel. É, tem um... Ah, Pastel! Pastel! Pastel do céu! Vem pra trás, vem, 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 vem. Pode vir. Pra esquerda, pra esquerda. Pra esquerda, pra esquerda, pra esquerda. Vem pra cá, Pastel. Vem pra cá, Pastel. Vem pra cá. Vem embora, vambora, vambora. Pastel, vem logo. Vem pra cá, Pastel. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Velho. Pastel, por que tu continuou indo, Pastel? Eu pensei que você tinha subido a escada. Eu pensei que o quê? Eu pensei que você tinha subido a escada. Mas que escada, Pastel? Tinha uma escada lá. Eu pensei que você tinha subido ela. Ele subiu e achou o girador. Mano, literalmente, depois que eu vi o Mola, eu vi o Flanny morrendo, eu falei, Pastel, volta. E ele só não ouvia mais, tá ligado? A gente não pode morrer nessa. Não, felizmente, eu tava aqui, velho. Felizmente, eu tava aqui, velho. Comi o dilute aqui dentro. Fica aí, Luciano. Tem certeza, velho? Quanto que a gente tem que ir? Fica aí, ué. Mas por que eu fico aqui? Não entendi. Ah, não quer não? Ah, eu tava indo toda vez pra lá, pô. Ah, então, whatever. Quem vai querer alguém ficar? Ah, eu fico aqui, então. Fica com o rádio aí, então. Não tem gemido. Adivinha. Adivinha. Invertando. Eu esqueci de recarregar a lanterna, mas tudo bem. Luciano, esqueça de recarregar a lanterna. Mano. Tem uma torreta aí, Luciano. Pra essa da lado aqui? É aqui na direita. Tô na escada. Olha ela, filha da puta ali. Relaxa, ela tá na escada. Então, não tem nada pra ir, velho. Ali é back rooms. Talvez não tenha nada, deixa eu ver. Tem nada, não. E aí, Flan? E aí, mano? Tá na chave. Opa, tem coisa aqui, velho. Tinha um bagulho dentro do maquinário aqui da escada, velho. É, acontece. Esse daqui é um pouco sem saída. É tudo bem. Aí não tem nada, não. É, tem. Comando, qual é o status do pastel? Comando. Comando. Drop the bomb, man. Tá, mas nem que é uma aranha. Onde é que ela tá? Onde que ela tá? Pra cá, não é? Pra cá, não é? Ela tá aí, ela tá aí. Ela tá aí, vamos vamos reto, então. Nossa, cheio de T, velho. Ah, aqui é o... Aqui é o desfiladeiro, lá. Aqui é o desfiladeiro, tá? Aqui é o desfiladeiro. O desfiladeiro. Ah, do outro lado. O desfiladeiro o quê? Eu vi um item, eu tô indo pegar. Ali tem alguma coisa? Não. Trancado. Quê? Tá vindo na nossa direção? Que porra, né? Eu tô com 6kg Tem certeza? Tem mais nada aqui não? Não, tem nada aí não E pra cá, tem alguma continuação pra cá? Tá trancado Ah, tem um zip lá, foda-se Já tem zip lá pra dentro, tá? Pra gente voltar Ah, tem uma flashbang aqui Tem o que aí? Eu acho melhor da outra parte É, eu tô cheio, velho Tem um balão maior Algo mais por aqui, comando Mas mesmo se tiver, a gente não tem pra que Vambora A gente tá voltando Tentar voltar, né, no caso A gente tá com o inventário lotado E aí pastel, vem cá pastel, vem cá amigo Vem, 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 vem Vem, 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 vem Andando aqui onde é É uma bola muito grande? Então, então vamos ver Tem nada pra cima não, pastel O que foi? Tem um item aqui pra trás Aqui, ó Aqui, pastel Aqui, aqui, ó Conseguiram pegar já? Conseguiram? Ainda tem item aqui, ó Mas tá todo mundo cheio, pô Tem coisa aqui Tem um bule ali em cima Oiê Pode ficar aí, pode ficar aí Vem, vem, vem Vamos embora, então Tá, vamos embora, pastel Aí a gente não tem mais nada de espaço, pastel Vai na frente, né? De preferência Já que você tá com o guia, né? Não é a aranha, é o ritorinho Não, aí não, pastel, aí não Calma É aqui mesmo? Tem uma criatura aqui na direita Direita Socorre, corre, corre Tô pesado pra caralho Já chegou aqui, velho Cuidado, hein, pastel Tá de noite já Tem só um verme, né? E ele tá onde? Ele tava próximo da nada Pastel, não gasta sua vitamina correndo aleatoriamente Ele tá indo até ali, pastel, cuidado Ele tá vindo aqui na frente Acompanha, acompanha o Luciano Ele tá na frente Sai daí, Luciano Sai daí, sai daí, sai daí Me chupa, porra Me chupa, me chupa, velho Me chupa, velho Me chupa, porra Aí, pode vir correndo Cuidado que pode ter cachorro, caralho E ele chegar Entrou um O verme, o verme, o verme, o verme O verme, o verme O verme, tá lá fora O verme, tá lá fora O verme, tá lá fora Não, eu sabia que eu tinha um esquema de ver a fumaça no chão e depois correr pro lado Tem como a gente ir pro mapa ricão, velho Vamos lá, meu amor Pedra essa é a parte divertida É a parte que você morre, hahaha Tem que perder tudo Ah, gente Não vende a flash não, caralho Eu coloquei o rádio sem querer Tenta pegar de volta Não dá Eu vou comprar lá Uma vez que eu coloco o item Parabéns aí Maluco, mas vocês encheram o negócio aqui Peraí, peraí Sai daí, pai, sai, sai Pode deixar até um pouquinho lá dentro, velho Pra sobrar pra próxima vez, tá ligado? Já foi a meta? Calma, pastel Agora vai Agora deu É, mas isso daí não vai dar pra gente A gente viaja E aí, queira? Tá no chão, né, querido? Onde? Se você comprou, tá no chão Serve isso aqui? Ah, não achou Valeu Tão debaixo do trem Já foi a meta? Passou até um pouco demais Eu vim de mais coisa pra poder É, eu vim de mais coisa pra gente poder ir lá pra Lua Verdade Vamo lá então Vamo lá então